Por que o exercício da criatividade, a escolha de uma vida de ser artista, você não ter horário, não ter patrão, porra, isso é uma coisa que você vai ter que usar a sua juventude pra aprender a desenvolver disciplina, senão você vai pocar, vai arrebentar a boca do balão, e aí vai se perder. Então eu também sempre tive que desenvolver esse contraponto, você tem que ser doidão, você tem que ser viajante, você tem que ser um cara com inquietação, no sentido de ficar acostumado a se nutrir só com o que está disponível, pra ir além, além do jardim, além desse jardim, além de tudo. Muito além do jardim. E até vir fora da caixa, como se fala, e tudo, né? E sem que isso também, bicho, não tire a tampa do juízo, né? A mufa, como diz na Bahia. Sem perder a mufa.